Deixa eu falar com o Sérgio, será que ele está conseguindo, porque o Sérgio hoje virou a notícia, né? Porque tudo aconteceu em frente à casa do Sérgio, nas amediações, no bairro dele. Ele mora no Planalto Paulista, ali perto do aeroporto de Congonhas, ali naquela região, grande região de Jajabaquara. E hoje o Sérgio está falando em outro bairro, né, Sérgio? Boa tarde. Muito boa tarde, João Batista, mais uma vez a todos, né? Parece que eu estou só mostrando aquilo que está acontecendo aqui no meu bairro, mas não, pelo contrário. Foi a cidade de São Paulo, região metropolitana, que sofreu e várias cidades do interior com essa situação. E isso eu mostro porque, além da questão da poda, das árvores que não foram feitas no bairro, região metropolitana, área urbana, é que na região tem a Avenida dos Bandeirantes, né, que sai ou desembocam as principais estradas, Castelo Branco, a Rodovia dos Bandeirantes, rumo a Anchieta e imigrantes, rumo ao Porto de Santos. E isso também causou transtornos enormes a esses motoristas que tentaram desviar por alguns bairros aqui da região. Mas veja só que ironia, né, João Batista? As árvores são protegidas pela lei. Ótimo, muito que bem, tem que ter essa proteção ambiental, entre aspas, né? Mas os moradores estão desde sexta-feira. E é um bairro, só para você ter uma ideia, João Batista, de idosos, né? Assim como outras regiões, muitos moradores aqui dependem, inclusive, daquela maquininha, sabe, João? Ligada na tomada para poder respirar e até manter a vida, né? Ainda com um sopro de vida. Tem inúmeras casas de repouso aqui na região também, que estão simplesmente sem água. Veja só, sem água, porque foi interrompido o abastecimento de energia e, consequentemente, a água também da Sabesp está faltando em muitas regiões. E olha só, isso aqui foi um registro da sexta-feira. E se eu passar lá agora, mostrar novamente, continua dessa mesma forma, João Batista. O fato é que ventos de até 100 quilômetros foram registrados na última sexta-feira, isso na capital. No litoral, ventos de até 150 quilômetros. Ou seja, uma situação que realmente põe à prova toda a possibilidade de um plano emergencial para uma situação como essa. Isso não existe, pelo menos, na maior cidade aqui da América Latina. Na América Latina, uma das maiores da América Latina e a maior do Brasil, com certeza. Não existe um plano de emergência para uma situação como essa, João. Pois é, a cidade de São Paulo, 11 milhões de habitantes, a maior cidade da América do Sul. Na sexta-feira, praticamente 60% dessa população ficou sem energia. Ainda hoje, quase 500 mil residências continuam sem energia. O serviço de energia, o serviço de eletricidade, a Enel, que é o concessionário de São Paulo, promete restabelecer amanhã. Mas tem um problema ambiental, porque não pode cortar essas árvores sem autorização do meio ambiente. Porque elas são centenárias, protegidas. É um absurdo, é uma hipocrisia, é um negócio tão louco. Porque vocês estão vendo essas árvores tipo anas, centenárias, imensas, o Sérgio está mostrando? Com um detalhe, não tem raiz, pessoal. Não pode. Árvore precisa de raiz para se assegurar, por isso que tomba. Não tem raiz. Árvore e asfalto não se coadunam. Não pode colocar asfalto em cima de raiz. Então, não coloca a árvore. Ou não coloca o asfalto. Agora, querer ser hipócrita é inaceitável. Não podemos conviver com a hipocrisia. Cadê a raiz dessa imensa tipuana? Vocês estão loucos? O que está acontecendo com o nosso país?